Olá turminha, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre, caderno 2. E nós vamos começar com o gênero textual, tá? Primeiro nós vamos estudar o gênero, depois nós vamos estudar a parte gramatical. Bom, embora o gênero que nós vamos estudar hoje, o professor de redação também vai trabalhar, tá? Nós vamos estudar o gênero fábula, né? Fábula, não sei se vocês lembram, vocês já viram, mas eu acho que sim. Fábula é um gênero textual tipo narrativo, é isso? É onde alguém narra uma história e os personagens em si, eles são, não vou dizer 90%, sempre são animais com características humanas, ou seja, com comportamentos humanos, né? Um dos clássicos da fábula, na verdade, é aquela... Quem nunca viu, nunca leu A Formiga Cigarra, né? É um clássico da fábula, né? Todos já viram essa história da formiga e a cigarra, não é isso? Então, vamos lá. Eu coloquei, mas o que é fábula? Ou seja, a definição específica de fábula, tá? Fábula é uma narrativa, como eu falei anteriormente, é um texto narrativo, ou seja, a pessoa que escreve narra uma história, só que, na verdade, essa história em si, né? São com personagens animais, né? Geralmente são animais com comportamentos humanos, mas a finalidade dessa fábula em si, desse texto, é ter uma moral, ou seja, ela tem a finalidade de passar pra vocês, como é que eu posso dizer, um ensinamento, tá? Uma virtude, certo? Porque, geralmente, alguns personagens da fábula, eles têm os comportamentos, como eu disse a vocês, humanos, mas, muitas vezes, geralmente, errado, tá? Como é que eu posso dizer? Essa fábula em si, esse texto em si, ele tem uma finalidade, geralmente, pra você refletir sobre suas atitudes, pra o leitor fazer uma reflexão, às vezes, na fábula vem claramente a intenção, a moral, a intenção moral, ou seja, vem explícita no texto a moral dela, certo? Mas, às vezes, você tem que refletir, pensar, pra ver se encontra qual é a finalidade desse texto. Vocês sabem que fábula, geralmente, tem um cunho moral, tem uma lição. Então, você, às vezes, você tem que analisar pra achar a moral, pra achar a finalidade. E, às vezes, algumas, vem logo explícita, vem logo dizendo qual é a finalidade desse texto, é pra isso, isso e isso, tá, gente? Então, ela vem escrita em prosa ou poesia, né, isso? E temos aí, no caso, essa página, vocês encontram no livro de vocês, né, isso? Observem que tem várias imagens de fábula, por exemplo, essa daqui é uma, né? Essa aqui é uma, deixa eu ver se eu consigo. Essa, né, essa aqui é outra, né? Essa aqui é outra, a que eu falei, a cigarra e a formiga. Aí tem a lebre e a tartaruga. E temos o corvo e o pote, né? E o leão e o rato. Bom, gente, é... Como eu disse pra vocês, tem um objetivo, ou seja, tem uma finalidade, fábula. Eu queria falar também, aproveitar pra vocês, que temos alguns autores antigos, escritores antigos da fábula, né? E, por exemplo, essa fábula mesmo de a formiga e a cigarra, ela é muito antiga, certo? Eu li ela no meu ensino fundamental. Então, na verdade, ela foi escrita por Esopo, certo? Um escritor chamado Esopo, tá? Ele, ele foi um africano, ele, no caso, ele era um escravo, certo? Que foi, no caso, um escravo liberto, que escrevia as fábulas pra dar lição. Mas ele usava os animais, porque se ele usasse as pessoas, ele ia ser, no caso, ele ia ser punido por alguma coisa, né? Por ser negro. Temos também La Fontaine, que temos, nós vamos ver três, quatro fábulas, certo? De escritores famosos. Essa é a primeira, ó, observe aqui, essa daqui, que é a Perdiz e a Raposa, tá? A Perdiz e a Raposa é de outro escritor famoso, antigo, que é Fedro, tá? E temos também, no caso, nós vamos ver, depois dessa, nós vamos ver a fábula, a formiga-cigarra, que é de Esopo. E tem também a Han e o Boi, que é de La Fontaine, ou seja, três dessas fábulas que vocês vão ver, são de escritores famosos, tá, gente? E outra coisa, nesse mesmo livro, na sequência, nós vamos ver também, essa fábula, a cigarra e a formiga, né? É escrita de forma diferente. Um escritor mudou o final da história. Vocês sabem que o final dela, clássico, né? No caso, a cigarra se dá mal. Mas, a fábula contada de outro jeito, tem outro final que vocês, eu espero que vocês fiquem curiosos de ler, tá? Por favor, gente, leiam, que é bem interessante, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que é fábula. Lembrando, fábula é um texto narrativo, ou seja, narra uma história, né? Tem uma finalidade, ou seja, ele tem um ensinamento, né? No caso, tem um ensinamento para a pessoa que vai ler, ou para as pessoas que forem ler, né? Os personagens geralmente são animais com comportamentos humanos. Eles falam, eles se comportam como humanos, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vai ter uma atividadezinha, certo? Vocês vão ler A Perdiz e a Raposa. Eu espero que vocês gostem da leitura, tá? E até a próxima! E até a próxima!